Lá, 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 lá na base, lá na base, lá na base, lá na base, lá na base do cabide A usadia seca, lá na base do cabide, a usadia seca O pretinho machuca ela, o pretinho machuca ela, o pretinho machuca ela Elite pega firme, ainda pega essas colegas O pretinho machu, o pretinho machu, o pretinho machu, o pretinho machu, o pretinho machuca ela O pretinho machuca ela Ele te pega firme Ele te pega firme Ainda pega essas colega O pretinho machuca ela 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 Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda O pretinho machuca ela Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda O pretinho machuca ela Fica de quadro O pretinho machuca ela Fica de quadro O pretinho machuca ela Lá na base do cabide O pretinho machuca ela Lá na base do cabide A usadia certa Lá na base do cabide A usadia certa O pretinho machuca ela Ele te pega firme, ainda pega essas colegas O pretinho machuca ela Ele te pega firme, ainda pega essas colegas O pretinho machuca ela Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda O pretinho machuca ela Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda O pretinho machuca, o pretinho machuca, o pretinho machuca ela Ica de quadro, Ica de quadro, Ica de quadro O pretinho machuca, o pretinho machuca, o pretinho machuca ela Ica de quadro, Ica de quadro, Ica de quadro O pretinho machuca, o pretinho machuca, o pretinho machuca ela O pretinho machuca, o pretinho machuca, o pretinho machuca ela O pretinho machuca, o pretinho machuca, o pretinho machuca ela O preto macho, o preto macho, o preto macho que ela